Essa unha aqui, eu gostei tanto de fazer ela, eu vou passar o Ana, que é um cintilante, que é lá da Balne. Meninas, olha pra vocês ver a primeira camadinha desse esmalte, como que tem uma pigmentação maravilhosa. E ele é cintilante. Eu gosto muito de passar esmaltes com glitter e com cintilante, porque dura muito nas unhas. Eu não sei se vocês têm dificuldade em durabilidade, mas esse aqui, ele gruda mesmo. E se vocês têm dificuldade em esmaltação que sai rápido, sempre que vocês forem fazer a esmaltação, antes de esmaltar, vocês podem fazer o polimento das unhas com aquela lixinha bloco, que eu sempre mostro aqui pra vocês, eu polindo a unha das clientes. E fica lisinha, fica facinho. Vocês passam o esmalte e seca rápido, sem contar no tanto que dura a esmaltação, tá meninas? E pra hoje, nessa esmaltação, eu decidi fazer ela bem bonita assim, né? E, gente, vou colocar aqui um adesivo. Vocês têm dificuldade naqueles adesivos inteiros? Então, hoje eu já consigo colocar ele sem a ajuda de qualquer coisa, mas antes eu sofria. Então, hoje aqui, vou mostrar pra vocês, eu colocando ele sem a ajuda de nada. Mas, vocês podem utilizar o carimbinho de unha, aqueles transparentes. No próximo vídeo, eu vou trazer pra vocês como utilizar o carimbinho pra colar películas. Seja aquelas à base de água, artesanal, A3D ou essas aqui, que elas são inteiras. Facilita muito na hora de vocês colocarem certinho e também não enruga, não fica com defeitinho nenhum. Lembrando que as películas que eu trabalho, meninas, as minhas adesivetes são maravilhosas e nunca eu tive problema com elas. Aqui, eu passei três camadinhas do top blank pra fazer esse branquinho. Faça a palitação e essa película e a joinha são lá da Jaci Joias e Adesivos de Unha, tá meninas? Então, eu tiro aqui, coloco, é facinho. Como ele é fininho, ele fica tudo certinho na unha. E o que eu fiz? Então, eu limpei toda a unha da cliente, né? Passei extra brilho, finalizei. Enquanto isso, essa unha foi ficando bem sequinha. Então, quando eu coloquei esse adesivo, não correu o risco de enrugar. Aí, coloquei as joinhas que também é da Jaci. Gente, essa joinha aqui é pronta e salva a gente, né? Não precisa ficar montando na unha da cliente. Então, coloquei assim, ajeitei, finalizei com extra brilho, fiz a palitação e o resultado final foi esse aqui. Eu gostei muito, eu achei que ficou super delicada. E vou deixar no final também, algumas fotinhos pra vocês ver como que ficou. Eu tirei assim com o esmalte da Balne, que ele é maravilhoso. Tirei dessa forma e com as duas mãos. Vocês gostaram? Tirei dessa forma e com as duas mãos. Obrigado.